É bom pra celular, tá ligado? No celular vale a pena, um... 100, 110... Eu me lembro que no celular minha... O meu analógico era 100, se eu não me engano, mano. Tá duvido. Poxa, cadê os outros? O que é que esses caras não vieram planando pra minha casa, velho? E cairam antes. Não foi se passa. Meu Deus, que mal pra mim. Não foi se passa. Não foi se passa. Não foi se passa. O que aconteceu com minha H.E.T? A evacuação, passa com o muro. Chegando na academia agora, God, aí sim. Pisar eu sou um atleta, gostou melhor. Cabecinha, cabecinha tá brilhando do menino ali. Me atraiu para ele jogar uma gaia em mim, galera, o cara é esperto. O cara é esperto. Caraca, mano. Entra, tá fora, mano. Tá roubado dentro, safadinha. Não pegou, não. Que isso, minha tropa. Aí é foda, né, velho? Você está doido, velho. Tiro, sinceramente, no cover, mano. E o dano para ele é fire, tá ligado? É, eu já falei, galera, quando eu não morar, não parar. Se caso um dia eu não moro mais no Pará e eu morar numa região boa de internet, vocês vão ver, mano. Como é que pode isso, meu lindo? Tipo aqui, ó. Tipo aqui, ó. Tô dando um pré-fire aqui, ó. Aí na hora que tu sai... Eu tô dando um pré-fire aqui. Eu tô mudando. Aí na hora que eu tô dando um pré-fire aqui, ó. É, eu tô dando um pré-fire aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em cima. Vamos lá. 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 Obrigado.